Meus amigos, há uma palavra bonita em João, capítulo 3, versículo 35. Eu quero estar com você. O versículo é pequeno, mas tem muita informação. Jesus disse, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Filho nos ama também. Entregou todas as coisas nas nossas mãos. Ele disse claramente, assim como o Pai me enviou, também vos enviei a vós. Permanecei no meu amor. Nós não temos que ter falta de nada. Está faltando aquela oração positiva. Tem muita choração, oração com choro. Deus, eu não aguento. Deus, Deus, Deus. Deus não dá dano em bola para isso, porque não é assim que Ele mandou a gente chorar. Nós temos que crer que toda a revelação que nos dá na palavra é propriedade nossa. Aquilo é nosso. Nós devemos segurar, lutar com aquela fé e vencer o inimigo, porque é desta maneira que Deus quer nos abençoar. E vai nos abençoar poderosamente. Veja essa pessoa que recebeu uma bênção e eu já volto. O que você tinha? Caroços? Sim, sumiram. Sumiram agora? Sim, eu sempre sentia. Mas agora está tudo bem? Sim, estou bem. Olha, eu voltei para unir a minha fé com a sua, para lhe abençoar. Não importa quem você seja, eu paraliso toda a ação maligna e digo, saia da sua vida em nome de Jesus Cristo. Está repreendido o câncer. Está repreendida a hepatite A, B, C. Está repreendida a leucemia, a AIDS, qualquer doença autoimune, o lupus. Eu estou ordenando agora, saia desta vida em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diga, obrigado Senhor e amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o Youtube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.